E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a origem dos tetrápoda, aqueles vertebrados que apresentam quatro membros. Vem aprender bio comigo? Antes da gente começar a nossa aula sobre os tetrápoda, vale a pena a gente lembrar que esse é um grupo que está incluído dentro do grupo dos deuterostômio e também dentro do grupo dos cordados. Nesse clado, os tetrápoda estão dentro do grupo dos vertebrados e, mais especificamente, dentro do grupo dos guinatostomados. A gente já viu também que dentro do grupo dos guinatostomados nós temos duas linhagens viventes, os condrictes e os osteítes. E os tetrápoda fazem parte do grupo dos osteítes, mais especificamente do sarcopteríge. Mas quem são os tetrápoda? Os tetrápoda são os sarcopterígeos que apresentam quatro membros bem desenvolvidos. São eles os anfíbios, os mamíferos e os répteis, dentro do qual estão incluídas as aves. Para a gente entender o cenário no qual os tetrápodas surgiram, é muito importante a gente entender algumas diferenças que existem entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. O ambiente aquático é considerado o ambiente mais estável. E justamente por esse motivo foi lá que surgiu a vida. Porque os animais são predominantemente formados por água, já que as atividades celulares ocorrem em meio aquoso, no citoplasma. Assim, o ambiente aquático garante água para que esses processos ocorram. O ambiente aquático, então, garante uma maior estabilidade à manutenção da vida. Por outro lado, o ambiente terrestre é considerado mais instável e até mesmo inóspito. Apenas animais com muitas modificações morfológicas puderam conquistar esse ambiente, já que precisavam lidar, muitas vezes, com a falta de água necessária para a manutenção da vida. Vamos comparar agora algumas condições que são bastante diferentes com relação ao ambiente aquático e o ambiente terrestre. Vamos começar falando sobre a densidade. Quando a gente compara a água e a terra, a gente percebe que o ar tem densidade mil vezes menor do que a densidade da água. E é aproximadamente 50 vezes menos viscoso. Isso, aparentemente, faz com que o ar seja melhor. Mas não é bem assim. Porque o ar oferece pouca sustentação contra a gravidade. Assim, organismos terrestres precisam de membros e um esqueleto que promova uma maior sustentação para poderem viver em terra. Assim, os sistemas de sustentação dos organismos terrestres precisam ser mais eficientes. Isso acontece porque na água existe uma força muito importante. Ao mesmo tempo que a pressão atmosférica faz com que os organismos tendam a descer, o que está demonstrado aí pela força P, existe uma força contrária chamada empuxo, que faz com que os organismos tendam a flutuar na água. É o empuxo, por exemplo, que faz com que seja muito mais fácil a gente levantar uma pedra dentro da água do que fora dela. Quem nunca levantou uma pessoa super pesada em uma piscina? Então, o empuxo faz com que a sustentação dos organismos dentro da água seja muito mais fácil, seja muito menos custosa. Assim, para viver em terra, os organismos precisam ter esqueletos muito mais eficientes, muito mais robustos para conseguir desempenhar essa função. Já que na terra, o empuxo é praticamente desprezível. Além disso, quando a gente compara a água e terra, também existe bastante diferença com relação à termorregulação. No ar, a temperatura varia muito mais rápido do que na água. Isso por conta de um fator chamado calor específico. Enquanto que o calor específico do ar é 0,24, o calor específico da água é igual a 1. Isso faz com que a água seja mais difícil de ser aquecida. Em comparação, ela também esfria muito mais lentamente. Assim, um ambiente aquático é mais estável com relação à sua temperatura. Por outro lado, o ar é aquecido muito mais rapidamente. Em contrapartida, ele também esfria muito mais rapidamente. O que faz com que o ambiente terrestre seja muito mais instável com relação à temperatura. Assim, espera-se que ambientes terrestres passem por ciclos discrepantes de temperatura ao longo de um mesmo dia. Dessa maneira, animais para viver em ambientes terrestres precisam ter mecanismos ou comportamentais ou fisiológicos que os protejam desses extremos de temperatura. Mas será que não tem nenhuma vantagem de se viver em terra? Se a gente comparar a disponibilidade de oxigênio, a gente vai ver que pelo menos isso é melhor no ar. O oxigênio é pelo menos 20 vezes mais abundante no ar do que na água. Isso porque ele se difunde muito mais rapidamente no ambiente terrestre. Além disso, a dissolução de oxigênio na água também vai depender da concentração de substâncias na água e de sua temperatura. Quanto menor a concentração de substâncias na água, ou seja, quanto menor a quantidade de solutos e quanto menor a temperatura, mais fácil será a dissolução de oxigênio naquela água. Em comparação, quanto maior a quantidade de soluto e maior a temperatura, mais difícil vai ser a dissolução de oxigênio. Resumindo, sabe-se que a concentração de oxigênio é maior em água doce, mais fria, e é menor em água salgada, mais quente. Independente dessa diferença de oxigênio na água salgada, na água doce, na água fria e na água quente, sempre vai haver mais oxigênio no ar do que na água. E isso é uma vantagem para os organismos terrestres, que conseguem obter o seu oxigênio mais facilmente do que os organismos aquáticos. A grande questão é que, para isso, esses organismos precisam de órgãos especializados na captura de oxigênio no ar. Assim, considera-se que, para haver a conquista do ambiente terrestre, muitas modificações foram necessárias para efetivamente colonizar esse ambiente. E envolveu, basicamente, a presença de um pulmão, que é uma vesícula de ar, que precisa ser bastante vascularizada para poder capturar oxigênio e realizar as trocas gasosas. A presença de uma narina, que permitisse, então, a captura de oxigênio, mas também a percepção química desse ambiente externo, desse ambiente terrestre. E, por fim, elementos ósseos robustos que promovessem a sustentação e movimentação na Terra. Mas essa conquista do ambiente terrestre não foi rápida. A origem dos tetrápodes data do Devoniano, cerca de 380 milhões de anos atrás. E ela provavelmente ocorreu no ambiente de água doce. Essas características que a gente acabou de mencionar, já estavam provavelmente presentes em vertebrados que viviam no ambiente de água doce. E depois foram mantidas naqueles vertebrados que conseguiram conquistar o ambiente terrestre. E depois sofreram, obviamente, diversas modificações. Assim, a conquista do ambiente terrestre só pode acontecer depois do surgimento de diversas características ainda no ambiente aquático. Olha só, veja se faz sentido. Imaginem lá um vertebrado vivendo em ambiente aquático. Ele não pode simplesmente sair para o ambiente terrestre e pensar Nossa, para respirar aqui, eu preciso de um pulmão. E aí, o pulmão surgir. Ou, por exemplo, para eu me sustentar aqui fora, eu preciso de membros e um esqueleto robusto. E aí, surgiu um esqueleto robusto. Na verdade, essas características já estavam presentes em organismos que viviam no ambiente aquático. E por algum motivo, ao longo da história evolutiva desses vertebrados, essas características que já estavam presentes nos organismos aquáticos fizeram com que eles tivessem alguma vantagem adaptativa. O que será que aconteceu? A pergunta mais profunda aí é, por que sair da água e ir para a Terra? Olha só, acredita-se que lá no Devoniano, o planeta estava passando por médias de temperaturas muito altas. E a gente já viu que os hábitos de água doce são ambientes bastante instáveis. Eles são suscetíveis, por exemplo, à evaporação de água. E também ao esgotamento de oxigênio, já que o aumento de temperatura faz com que a dissolução de oxigênio seja mais difícil. Então, imaginem vários vertebrados vivendo em um ambiente de água doce em que a evaporação começou a acontecer e começou a abaixar o nível desse ambiente. Isso fez com que o volume de hábitat começasse a ficar cada vez menor. Além disso, a concentração de oxigênio também começou a ficar menor. Imaginem, então, que começou a existir competição por diversos recursos nesse ambiente aquático. Seja o próprio oxigênio e o espaço, como a gente pode considerar como recursos. Além disso, um menor volume de hábitat fez com que os organismos ficassem mais suscetíveis, por exemplo, à predação e à competição por alimento. Ao mesmo tempo que aumentava-se a competição no ambiente aquático, no ambiente terrestre existiam nichos vagos. Seja por espaço, alimento, locais para depositar ovos. Muitos recursos ali disponíveis para esses vertebrados. Assim, essas mudanças ambientais decorrentes do aquecimento do planeta fizeram com que se modificasse a pressão seletiva que esses organismos estavam submetidos. Iniciou-se, então, uma pressão seletiva para o desenvolvimento da terrestrialidade. O que significa isso? Isso significa que aqueles organismos que tinham algumas características que permitiam com que eles, por exemplo, pudessem capturar oxigênio atmosférico por meio das suas narinas ou pulmões, tivessem alguma vantagem evolutiva. Permitiu também com que aqueles vertebrados que tivessem algum sistema de locomoção que permitissem com que eles fizessem pequenos movimentos para o ambiente terrestre, também tivessem alguma vantagem. Como, por exemplo, conseguir capturar algum alimento ali na borda. Assim, esses organismos começaram a desenvolver alguns hábitos que não eram totalmente terrestres, mas que permitiam com que eles interagissem de alguma maneira com o ambiente terrestre. Conseguimos observar isso quando a gente vai lá para a filogenia dos tetrápodes. A partir dos fósseis encontrados, percebe-se que as características que permitem a manutenção da vida dos tetrápodes na Terra não surgiram todas em um único organismo. E, na verdade, elas foram surgindo gradativamente. E isso possibilitou a esses organismos uma colonização cada vez maior do ambiente terrestre, até que eles efetivamente se tornaram organismos que passaram a viver no ambiente terrestre. Observe nessa filogenia aí que a gente tem alguns membros viventes, mas a grande maioria fósseis. E a gente vai conversar agora sobre esses fósseis. Mais especificamente, sobre os seus membros e a capacidade de absorção de oxigênio, que são as principais características relacionadas à colonização do ambiente terrestre. Observe aí acima que a gente tem fotos de partes de fósseis que foram encontrados, mais especificamente das nadadeiras ou membros desses organismos. Acima ainda, a gente tem um esquema que foi feito baseado nesses fósseis. Observe que nesses esquemas é possível observar os ossos que são homólogos de acordo com a cor que eles foram pintados. Assim, a gente consegue observar que alguns ossos foram se tornando mais robustos e promovendo, portanto, uma maior sustentação desses membros. O que foi essencial, então, para que esses organismos conseguissem viver num ambiente terrestre. Vamos observar agora, com base na biologia de alguns gêneros, como o desenvolvimento dessas características foi gradual ao longo da história dos sarcopterígeos e depois dentro da história dos tetrápides. Vamos começar falando sobre eusternoptero. Esse gênero é considerado um sarcopterígeo, mas ainda não um tetrápode. Ele apresenta um elemento ósseo proximal, chamado diúmero, e dois elementos ósseos distais, o rádio e a una, o que corresponde ali aos membros dos tetrápodes. Mas, a gente consegue observar que esse membro ainda era pouco desenvolvido, ainda não era muito robusto. Assim, acredita-se que eustenoptero era um organismo aquático, mas que já conseguia se rastejar sobre o fundo lodoso, principalmente de charcos, que são ambientes aquáticos de água doce, com pequena profundidade e com bastante variação no volume de água, dependendo das condições de pluviosidade. Dando sequência, vamos falar sobre um fóssil bastante conhecido, o Tiktalik. Tiktalik é considerado um intermediário entre um sarcopterígeo não tetrápode e um tetrápode. Ele habitou principalmente pântanos rasos, que eram considerados provavelmente pobres em oxigênio. Os seus apêndices, como a gente consegue observar ali, eram usados para sustentar e manter o focinho desse animal fora da água, para que ele pudesse respirar ar atmosférico. Mas, ainda assim, era um organismo que vivia dentro da água. Posteriormente, ali na linhagem dos tetrápoda, considerado ali já um tetrápode propriamente dito, a gente tem a cantostega. Esse organismo tinha pêndices locomotores mais desenvolvidos, como a gente consegue observar ali no desenho. Já apresentava, inclusive, dígitos. Mas, ainda era considerado frágil para permitir uma sustentação e locomoção desses organismos no ambiente terrestre. Então, acredita-se que, apesar de a cantostega já ser um tetrápoda, ele ainda era um organismo aquático. Ou seja, a origem dos tetrápoda não é no ambiente terrestre, mas sim no ambiente aquático. Ou seja, a colonização do ambiente terrestre só aconteceu posteriormente, quando esses organismos já tinham características suficientes para sua sobrevivência naquele ambiente. Por fim, o último fóssil que a gente vai ver aqui é o ictiostega. Observe que ele também é um tetrápoda. E os seus membros apresentam ossos robustos e músculos fortes. As vértebras desse animal também eram bastante reforçadas. E os músculos para a sustentação do corpo e elevação da cabeça já eram bastante robustos e reforçados. Assim como os músculos da cintura pélvica e peitoral. Além disso, esses organismos já tinham também uma caixa torácica bastante desenvolvida, que provavelmente protegia ali os órgãos internos. Isso tudo deve ter feito com que esses organismos tenham sido capazes de se arrastar sobre a Terra. Assim, acredita-se que ictiostega já eram organismos que conseguiam transitar no ambiente terrestre, mas ainda dependiam do ambiente aquático para sobreviver. Percebam então que ao longo da história evolutiva, uma linhagem de sarcopterígeos, a partir de várias novidades evolutivas que foram surgindo aleatoriamente, mas que trouxeram alguma vantagem para esses organismos, principalmente relacionada à sustentação dos membros locomotores e do corpo como um todo, e também com relação à captura de oxigênio no ambiente aéreo, fizeram com que os organismos desse grupo fossem aos poucos adquirindo diversas capacidades relacionadas à conquista do ambiente terrestre. Mas a conquista do ambiente terrestre em si não deve estar ligada à origem dos tetrápodes, uma vez que essa origem ainda se deu dentro do ambiente aquático. E só depois que os tetrápodes então colonizaram efetivamente o ambiente terrestre. Por meio dessa filogenia, a gente consegue perceber que todos esses grupos basais de dentro do grupo dos tetrápoda já não existem mais, estão totalmente extintos. E hoje o grupo dos tetrápoda é composto somente desses animais que estão ali em amarelo, que inclui o grupo dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos. Aqui a gente consegue observar mais ou menos como era a vida desses primeiros tetrápodes. Observem que eles tinham apenas algumas características que permitiam com que eles tivessem alguma interação com o ambiente terrestre, mas ainda não vivessem lá. Essas características estavam relacionadas ao aumento da sustentação e da possibilidade de absorver oxigênio atmosférico. Observem que essas características permitiam com que eles interagissem rapidamente com esse ambiente, como por exemplo, saindo de um corpo d'água e indo para outro corpo d'água que tivesse condições melhores. Mas isso já trazia a esses organismos uma vantagem adaptativa, uma vantagem de sobrevivência nesses ambientes. O que fazia então com que eles sobrevivessem mais, se reproduzessem mais e passassem essas características para os seus descendentes. Acabamos de ver como os tetrápodes surgiram e também quais foram as pressões evolutivas que fizeram com que depois do seu surgimento eles acabassem conquistando o ambiente terrestre. Em breve, a gente vai conhecer cada um dos grupos dos tetrápodes, os anfíbios, mamíferos e os répteos. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.